E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos da ManacX e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação que mostra como estão os memes famosos hoje em dia. Então prepare um lanche, fique confortável e roda a vinheta! Que onda é essa? Esse meme começou a circular na internet em 2015 e se trata de uma entrevista muito engraçada com o preso Ronaldo. Ixi, que onda é essa, meu irmão? O jovem havia sido pego roubando desodorantes, alegando que iria vender para comprar coisas para sua filha. Apesar de ter um 5-7 tatuado no peito, depois que o vídeo viralizou, Ronaldo resolveu tentar mudar de vida e passou a vender tapioca nas praias de Natal. Ela tá batalhando aqui, gente de tapioca aqui, velho. Que onda é essa, meu irmão? Vendo que o cara tava tentando mudar de vida, né? Uma reportagem local foi feita com ele e sua família e tudo parecia, finalmente, entrar nos eixos. Eu quero trabalhar e ficar calmo aqui, calma minha família, ficar de boa. Ficar no sossego. Mas foi aí que veio a surpresa. Infelizmente, no dia 23 de janeiro de 2016, o rapaz alegre acabou partindo dessa para melhor, pois uma vez que se entra no mundo do crime, é muito difícil sair com vida. Não há um brasileiro que usou a internet nos últimos anos que nunca tenha visto esse vídeo na sua timeline. Bom, muito bom. Tacalipau faz parte do hall da fama dos memes brasileiros. A gravação despretensiosa, feita em 2014, mostrando dois primos brincando com um carrinho de madeira, acabou rodando todo o Brasil. O Marco Véio é o Marco Martinelli, que atualmente está com 21 anos e mora em Gaspar. Lá em Santa Catarina, ele trabalha como programador e pretende investir nessa área de softwares. Porém, lembra com o carinho da época em que era criança e deu pra ver que ele se divertiu bastante. Foi uma época muito boa que eu acho que são poucas crianças que passaram por isso, né? E o que eu posso dizer é que tive uma infância maravilhosa. Olha que bacana! Já o primo, o que estava filmando, está com 18 e se chama Leandro. Ele acabou de terminar o ensino médio e também tem boas lembranças. Afinal de contas, o meme mudou a infância desses dois, os tornando bastante conhecidos. Nunca tinha viajado de avião e assim foi, né? Um dos programas mais populares dos anos 2000 era o Topa Tudo por Dinheiro, comandado pelo Silvio Santos. Você já assistiu? Não tô lembrado não. Em um dia, a produção resolveu trolar um garotinho que era muito fã do Raça Negra. Esse programa ficou bastante engraçado, mano. Porém, o mais divertido foi na hora que o fã de carteirinha trocou uma recordação com sua banda favorita por Dinheiro. Bom, eu não julgo. Afinal de contas, mil reais é mil reais. O nome dessa simpática criança é Luiz Salles e hoje o garoto está com 27 anos e segue carreira, adivinha de quê? Isso mesmo, de cantor. Saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você. Ele disse que na época, mesmo sem internet, todo mundo assistia o programa e o reconhecia na rua. Ele já chegou a reencontrar o pessoal da banda mais de 20 anos depois, sendo até mesmo convidado a ir no SBT relembrar a cena memorável. Quem lembra do Guitarra Humana? O seu nome real é Antônio e ele é lá de Alagoas. O vídeo que viralizou tem mais de um minuto dele fazendo cosplay de instrumento musical. Tá brincando comigo? Obrigadinho. O sucesso foi tanto, mas tanto, que o cantor Panaman e o Joey Montana, junto com o brasileiro Felipe Araújo, o convidaram para uma música. E até no clipe ele apareceu dando uma palhinha. Mesmo com tanto talento, esse mito deu uma sumida e voltou para o anonimato. Sua conta no Instagram não tem updates desde 2019, mano. Mas tem um vídeo no YouTube do ano passado, em que mostra que o Eterno Guitarra Humana está muito bem e continua mandando ver, imitando uma Gibson. Em 2017, uma repórter estava fazendo uma matéria sobre alguns pais que paravam irregularmente próximo à escola para buscarem seus filhos. Mas quando ela chegou nesse carro, recebeu uma resposta que entrou para a história dos memes BRs. Você pode falar o nome do senhor para a gente? Irineu? Você não sabe nem eu. Isso aconteceu no Espírito Santo. E após a matéria ia ao ar, o tal do Irineu desapareceu da internet sem deixar rastros. Mas existem algumas informações sobre ele. Primeiro, ninguém sabe se seu nome é realmente Irineu. Segundo, ele fez apenas mais duas aparições conhecidas. Um vídeo para o South American Memes. Irineu, você conhece o grupo South American Memes? Você não sabe nem eu. Valeu? Abraço. E posteriormente, um postado no seu próprio canal. Irineu, e se você for deputado federal, o que você vai fazer? Não sei. Você não sabe nem eu. Porém, esse tal canal não foi pra frente e só tem um único vídeo. Dessa forma, esse ícone permanece em paz e no anonimato. Mas diz aí, onde será que está o Irineu? Você não sabe nem eu. Em 2015, um dos memes mais populares era o famoso Cê é louco, Cachoeira? Cê é louco, Cachoeira. O dono do bordão é Walter William da Silva, que foi preso após roubar R$ 260,00 de uma barraquinha de lanches lá em Maringá, que fica no Paraná. Vagabundo. Na época, ele tinha 26 anos e estava muito louco na delegacia chegando até a dar em cima de uma policial. Vê se pode. Parece que você gostou da policial aqui, né? Pode filmar ela, por favor? Não, não. Mas aí posso falar pra você? Linda morena, cê tá legal? Ah, miserável. Apenas um ano depois que o vídeo viralizou, o Walter protagonizou outro momento de surto, dessa vez no centro de Curitiba. Só que não vou mostrar aqui, afinal de contas, ele está muito, digamos, alterado. Estamos no aguardo de uma ambulância pra tentar medicar esse cidadão, até porque não dá pra deixar ele nesse estado, aqui em via pública. Existem rumores de que o Cé Loco Cachoeira partiu dessa para melhor. No jornal Gazeta do Povo, tem até uma lista de falecidos com o nome Walter William da Silva, publicado no dia 29 de agosto de 2018. Porém, não dá para confirmar se, de fato, é o Walter que ficou famoso pelo meme. Ricardo Milos é o meme brasileiro que explodiu em 2018 por conta de uma dança pra lá de sensual, que é claro que eu não vou mostrar totalmente aqui. Esse mito, mesmo sem falar nada, conquistou o coração dos brasileiros, apenas com seu gingado e malemolência. O que pouca gente sabe é que o Ricardo ainda trabalha com internet, fazendo live de jogos. Seu nome verdadeiro é Newton, e além de game, ele se considera um influencer fitness. Apesar de manter a vida online, Newton não curte muito que as pessoas lembrem dele apenas como o famoso meme, porém, de vez em quando, ele faz uma dancinha para atrair mais seguidores. Legal e bonito. A família que mais viralizou em 2012, com certeza, foi a imortal para nossa alegria. Vale o céu, o dia na árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Eles explodiram depois de postarem a apresentação da família cantando uma música gospel, mas o ápice ficou o mesmo, é no refrão. Para nossa alegria, não, para nossa alegria. Na época, eles foram em diversos programas de TV, e não tem uma pessoa que não dê uma risada com esse famoso meme. Ou entrada em mais 60 de 349 reais. Cadê a alegria? A nossa alegria. A repercussão foi tanta, que o Jefferson até chegou a gravar um comercial com a atriz e cantora que fez a versão original da música em inglês. Para nossa alegria. Eles também gravaram um CD infantil, mas acabaram abandonando a vida de meme. A Suelen agora é dona de um salão de beleza e se tornou mãe, enquanto Jefferson virou nada menos do que bombeiro civil, e ainda continua frequentando a mesma igreja e cantando muitos louvores. Por favor, não desistam. Deus está no controle. Entregue a sua ansiedade na mão dele, confia nele, para nossa alegria. Não desista, por favor. Em 2012, uma reportagem feita no interior do Paraná rendeu a seguinte pérola. A entrevista aqui com a Isoléia Beal de Souza, 13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito desta palestra que assistiu hoje. O que você achou da palestra? Olha, também, assim, não pode deixar a água parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, também é igual, é igual, então eu não tenho o que falar. É o quê? Essa é a Isoléia Beal de Souza, que foi dar uma entrevista e acabou ficando mais perdida que cebola em salada de fruta. Na época, ela tinha apenas 13 anos. E onde será que foi parar? Em 2020, a Trident fez uma campanha com alguns memes, e a Isoléia foi chamada oito anos depois do vídeo que a deixou famosa. Porém, dessa vez, a mulher conseguiu dar o recado direitinho. Então, galera, não pode deixar os parados, ok? Tem que ficar de olho sempre. Mas a palestra foi legal, achei ele engraçado. E aí, deu certo? Hoje, com 24 anos, a moça natural de Francisco Beltrão é casada e tem uma escola de música com seu marido. Em 2019, dois adolescentes bombaram com uma música improvisada, e o final dessa história é surpreendente. Bruno Reis era quem estava filmando, e o MC Ticolé, que na verdade se chama Matheus Gonçalves, estava cantando. Depois desse vídeo feito na zoeira, a coisa foi tomando proporções grandes. A gravação bateu 30 milhões de views no YouTube, chamando a atenção de muita gente famosa. Um deles foi o Denis DJ, que convidou a dupla para alguns projetos e assim começaram a tentar a sorte como músicos profissionais. O canal do MC Ticolé tem mais de um milhão de inscritos? Eles ainda fazem shows regionais e possuem até um estúdio? Incrivelmente, esse meme mudou a vida desses rapazes. Em 2015, um vídeo viralizou no Facebook e se tornou um grande meme da época. O filho, sem sobrancelha, aparece pedindo doações para o pai. Porém, o Coroa não curtiu muito a ideia, hein? O papai está muito doente. Ele está precisando de dinheiro. Ai, pai, para! Tô impactada! Depois disso, o nome do meme já estava dado. Ai, pai, para! Só que apesar de repercutir bastante, a coisa parou por aí e tanto o rapaz quanto o senhor de pavio curto desapareceram. O nome do filho que gravou pedindo ajuda é o Mário Célio e ele mesmo assumiu que tudo era brincadeira. Mas por conta de pedidos, continuou fazendo conteúdo para a internet. Por mais que nenhum bombasse tanto quanto o primeiro, a vida de Mário Célio melhorou financeiramente depois do sucesso. Acho que tem vocês, meus fãs, que isso motiva, dá motivação para mim seguir em frente. Infelizmente, apesar de ser brincadeira a história do pai estar muito doente, em 2018, o idoso acabou falecendo na cidade de Santa Maria do Pará. Porém, vai ser eternamente lembrado por alegrar nossos corações. Em 2007, uma família americana foi à praia e tiraram uma foto super engraçada do filho Sam de apenas 11 meses. A mãe postou a imagem no Flick, uma rede social da época, e foi um sucesso de likes. Mas em 2011, a coisa explodiu a nível mundial. Assim nascia o meme internacional Success Kid. No começo, a sua mãe ficou preocupada com a associação negativa à imagem do filho, porém logo percebeu que todo mundo amou o garoto. Hoje, Sammy Grine já está com 17 anos e diz que o meme está presente em sua vida, mas ele é só um adolescente comum. Sammy acabou viralizando quando ainda era um bebê, em uma época que não dava para monetizar memes como é hoje, né? Por isso, a família não recebeu dinheiro, mesmo com a grande repercussão que teve na época. Talvez quem seja mais jovem conheça esse garotinho apenas por figuras do WhatsApp, mas suas caretas já foram muito mais virais no passado. Seu nome é Gavin Thomas e ele participava de vídeos gravados por seu pai para uma antiga rede social chamada Vine. Isso lá em 2013, quando ele tinha apenas 2 anos. Não demorou muito para que o caricato garoto fosse um fenômeno e conforme os anos foram passando, as fotos com suas expressões divertidas ficaram populares em vários países, indo parar até na China, sendo compartilhada mais de 1 bilhão de vezes por lá apenas no ano de 2019. A popularidade foi tanta que ele chegou até a aparecer no programa Encontro e disse que não sabia que era tão famoso no Brasil. Além disso, a criança afirma que a vida não mudou muito depois que viralizou na internet. Ele continua tendo que ir para a escola já que tem apenas 12 anos e de vez em quando se aventura em fazer algo para a internet novamente, mas fala que essa não é a sua prioridade. Quando a situação é difícil de se entender, essa imagem aqui é a melhor para usar, né? Mas quem é esse cara? Talvez se você curte o mundo do basquete, já saiba a resposta. Se trata de Nick Young, um ex-jogador profissional que acabou ficando mais famoso por conta desse meme do que por causa da carreira em si. E olha que ele foi campeão em 2018 pelo Golden State Warriors. Acontece que em 2015, o atleta participou de um vídeo no canal Cássia Atena com a sua mãe, só que ela soltou uma frase que o deixou com essa cara aí que todos conhecemos. E junto com a edição do vídeo, nascia um meme novinho em folha. Ele disse que ficou surpreso quando viu que o seu rosto estava sendo usado para situações confusas, mas que não nega ter sido um momento super engraçado. Em 2019, a foto de um jovem todo arrumadinho com cara de filhão de papai surgiu na internet e correu todas as redes sociais como o engomadinho, geralmente seguido de uma frase que só um playboy diria. Acontece que essa foto é de 2014. Ela foi postada no Twitter do usuário Luke Luciano com a legenda Você sabe que eu tive que fazer isso? Bom, seja lá o que queira dizer, né? Nos Estados Unidos, o meme pegou mais cedo por volta de 2016 e esse local onde ele tirou a foto na Califórnia chegou a virar ponto turístico, enquanto aqui, o engomadinho se transformou a terra em fantasia de carnaval. Só que a vida do Luciano não continuou tão engomadinho assim. Ele chegou a ser preso e ao ser solto tentou ganhar uma grana vendendo camisetas com a sua imagem, mas não deu muito certo. Um dos comentaristas esportivos mais famosos, pelo menos no mundo dos memes, é esse daqui que eu tenho certeza que você conhece. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma p***. Que deselegante! O motivo é justamente essa discussão. Mas quem é o tiozinho nervoso e como ele tá hoje em dia? O nome dele era José Carlos Lipe e ele era um dos comentaristas do programa Esporte Cidade que vai ao ar em uma emissora local nas cidades de Bom Sucesso e Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. Na ocasião, eles comentavam os gols do Campeonato Municipal quando Lipe se irritou com o apresentador Marcelo Rocha que aparentemente não deixava ele falar. Furioso, o eterno meme soltou essa pérola e depois abandonou o programa ao vivo. Depois de viralizar, José Carlos chegou a ser jurado do Meme Awards 2019 e continuou a vida como radialista e comentarista esportivo. Antes disso, ele já havia sido jogador e também treinador. Porém, em 2020, esse mito sofreu um infarto e nos deixou aos 76 anos de idade. Vá em paz, bravo guerreiro. Desde 2013, esse garotinho tentando evitar contato visual se transformou em um meme na internet gringa e anos depois também pipocou aqui pelo Brasil. Na época, ele tinha apenas 9 anos de idade e só estava na fila de um restaurante de fast food chamado Popeyes com um olhar bem engraçado, meio que sem graça. Anos se passaram, o jovem Dioneste Collins se tornou um dos principais jogadores de futebol americano da sua faculdade. Sim, esse é ele, o garotinho dos memes. O rapaz disse que no começo não foi fácil, ele não curtiu a repercussão e falou que muita gente o zoava na escola, mas conforme foi crescendo e ficando com a aparência diferente, tudo isso ficou para trás. O pai de família dos memes apareceu em 2014 e rodou a internet com montagens e frases engraçadas desse ator de filmes adultos chamado Jailson. Na verdade, esse é o nome artístico de João Mendonça, que ganhou o apelido de pai de família pela aparência calva, de meia-idade e com aquela barriguinha saliente. No filme mais famoso, algumas falas fizeram bastante sucesso, virando um meme em todo o país. Agora eu tô afim de relaxar. Como assim? Não entendi. O ex-ator até tentou surfar na onda e fez um canal de receitas no YouTube com o mesmo nome do bordão, mas acabou não indo pra frente. Ele ficou sumido por alguns anos e depois de um tempo veio a triste notícia. O eterno Jailson faleceu de infarto aos 49 anos de idade. Um dos primeiros presos que dominaram a internet BR foi o Ivo e eu digo isso porque é e é porque é mesmo. Aí é desse jeito e é porque é. No caso, ele estava sendo preso por plantar coisas ilícitas, digamos assim, e estava bravo porque ninguém colaborava com ele. Ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu. Claro que o jeito engraçado de falar e a revolta fizeram com que Ivo viralizasse, mas talvez o real motivo seja a semelhança de sua voz com a do Cid da Era do Gelo. Depois desse vídeo, ninguém nunca mais ouviu falar do Ivo, porém, ao invés de tentar a vida como dublador de animação, ele reapareceu, adivinha? preso novamente e lembrou das mil e uma coisas que fizeram deste um sucesso nas redes. Uma comédia queimada no Brasil inteiro. Fizeram até um punk? Foi, é porque, é porque, é porque. Mas, como dá pra ver, isso não foi o suficiente para tirar o meme do mundo do crime. Será que sumiu de novo porque está preso até os dias de hoje? Talvez pelo nome Bad Luke Bryan você não reconheça esse meme, mas basta ver a foto que viralizou para se lembrar. Esse nome foi dado pelos gringos porque a imagem sempre acompanhava uma frase trágica e o significado é o Bryan do azar, mas o nome dele é na verdade Kylie Craven e a foto viralizou depois que um amigo postou no Reddit em 2012. Ele conta que a foto é da época da escola. Foi tirada em 2007 onde ele pôs a pior roupa possível, esfregou a cara para ficar vermelha e fez essa cara de pateta para dar aquela zoada, nunca imaginando que essa imagem ficaria conhecida em todo o mundo. Hoje o Kylie tem 33 anos, já recriou a foto do meme e trabalha como diretor de operações em uma igreja. Quem diria, né? O meme que bombou no mundo todo foi o da Zoe, uma garotinha que ficou famosa por estar com carinha de feliz enquanto acontecia um desastre no fundo. Ela e o pai estavam em casa quando perceberam a fumaça e foram ver o que era. Como ele havia acabado de comprar uma câmera, pediu para ela virar e bateu a foto do meme, hoje a Zoe tem 22 anos e conseguiu transformar a foto em algo rentável, vendendo como NFT por nada menos que 500 mil dólares, o que dá mais de 2 milhões de reais. Pois é, quem diria que uma simples foto na infância deixaria alguém cheia da grana? Eu sou rica! Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!